Beleza, canta pra um clã Não dá mais pra voltar atrás das merdas que tu faz Basta uma vez só pra tu mostrar do que é capaz Tu é do tipo que tem más intenções Mas a vida acaba com suas pretensões Andei, corri, sofri, não desisti Sem pensar se vai compensar Ou que vou conseguir muito sofrimento pra nada Já que não sabemos se amanhã é o início, meio ou fim da estrada Respostas procuradas não são encontradas Almas são cortadas por espadas lançadas na caminhada Dificultadas por estranhos Que vivem lamentando perdas aumentando os louros dos seus ganhos Sou carta fora do baralho, eu ralo pra caralho Eles me metem o malho, mas sei quanto eu valho, é necessário Ter poder monetário, os que não tem Babam o ovo de alguém, fazem bem seu papel de otário E tem vários que se autovalorizam E se precisam, os prontos se dizem santos e se autocanonizam Só por fama, por cama, por grana Aderem o que odeiam e renego até quem ama Não dá mais pra voltar atrás das merdas que tu faz Basta uma vez só pra tu mostrar do que é capaz Tu é do tipo que tem más intenções Mas a vida acaba com suas pretensões Não dá mais pra voltar atrás das merdas que tu faz Basta uma vez só pra tu mostrar do que é capaz Tu é do tipo que tem más intenções Mas a vida acaba com suas pretensões Esse mundo é meio sem nexo É o que mais mata, mas o que manda é dinheiro Droga e sexo Mas quem gosta, gosta, sempre vai querer Quanto mais tem, mais quer Vai ser assim até morrer Tudo bem, isso dá prazer Mas não pode acontecer de fazer isso ser A razão do seu viver Mas viver é o que? É pelo próximo ter respeito E só isso basta, o resto faça do seu jeito Jeito certo, jeito errado Corpo aberto ou fechado O futuro é mais obscuro e seguro Que foi o impuro passado Fato contado, lembrado Que alguns tem renegado, desprezado E outros se orgulhado A vida é música A sobrevivência é uma dança A ignorância é não valorizar a infância O que fez desde criança A vida se resume a boas e mais lembranças Antes de fazer as merdas não parei pra pensar Poucas me arrependi, outras queria voltar Mas é bom lembrar Antes de fazer as merdas não parei pra pensar Poucas me arrependi, outras queria voltar Mas é bom lembrar É bom lembrar do que fez Pra saber se valerá a pena fazer outra vez Mantenha a paz, porque não dá pra voltar atrás Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece Jamais quem faz covardia Saiba que a vingança é certa Qualquer hora, qualquer dia A agonia da espera traz o medo E você quer que isso acabe logo Quanto antes cedo Sair ileso de uma batalha Vencer uma doença A persistência é a maior recompensa Quem pensa em se dar bem traindo Vai acabar caindo E o traído só assistindo Mesmo que não tenha essa pretensão A mão do justiçado às vezes é a mão da salvação E quem se fode volta atrás Por isso pare pra pensar Antes das merdas que tu faz Antes de fazer as merdas não parei pra pensar Poucas me arrependi, outras queria voltar Mas é bom lembrar Não dá mais pra voltar atrás das merdas que tu faz Basta uma vez só pra tu mostrar do que é capaz Tu é do tipo que tem mais ilusões Mas a vida acaba com suas pretensões Antes de fazer as merdas que tu faz E aí